Que maimona vai ficar, vai ficar oé. Amém. Sim. Por isso, nosso país está ficando ruim. Nós nós estamos ficando ruim. Nós estamos ficando ruim. O que é isso? O que é isso? É? Que é seu tipo de companhia antes? Nós estamos ficando em isso aí. Não é só que nós ficamos cumprindo nosso país. Mãe amarei e peda-o-tau-nosu-na-me, mei-la-vei-a-fei-me-te-cê-que-á-que-po-ah. Mãe amarei e peda-o-te-cê-que-do-tau-ti-mo-te-fиз. Seca-o-te-cê-que-do-ma-que-lha-do-a-que-o-te-ag-he-o-n-e. Meísirですかu-te-o-te-a-mu-te-out-a-forme-h. Ah, ah, não é que há que vergonha, polícia está. Reka, vena e toa que hifa e taimugue. Fá ngó taha. Tá kere ai, Tóng a kou, Tóng a kou, Tóng a kou parai.